Telecuração 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 O rei Germano Rubens Televidentram, feliz noite e bom venido em nosso programa Boa Noche Corsão Um prazer grande para nós e atrope e maneira da nossa costumbre Para nós papias e temas de interesse para nossa comunidade Temos que talvez esta crea incluso preocupação da nossa comunidade Mas nós que contribui na informação de nossa audiência Cada tópico que nós escolhe Para assinar 3L da nossa programa Cada um da nossa edição de Boa Noche Corsão E que comece avisando que ayer Nós recebiu um comunicado Qual me tem aí Me tem aí permiti para mim Lecele um comunicado de Banco Central de Corsão e San Martins Em conexão com o sucesso reciente de hacking do sistema De Banco Central de Banco Central de Banco Central de Corsão e San Martins Probablemente de vir na sistema para traja for the cash Willemstad, Phyllisburg Unha conclusão preliminar De investigação forense que está andando ainda Está indicado que o sistema para traja for the cash Serviço de VPN Arriba na vulnerabilidade Que consequência com a rede operacional De Central de Banco Central de Corsão e San Martins É vulnerabilidade a permitir Que o hacker Hague acesso na rede de CBCS Não obstante Não é momento aqui Por vista com um grado alto de segurança Que o CBCS tem acesso Na turção e com a medida de redução de danos Tomar E a rede de proteger Aunque o mestre tem em conta Que não existe 100% de segurança Segundo o presidente do CBCS Inmediatamente depois Que o CBCS recebe a advertencia Dia 2 de setembro A iniciar o processo de incident response Com a assistência de um time de expertos E a tomar medidas para contrarrestar E consequência de ataques cibernéticos Entretanto Está tomando medidas Para poner CBCS Su rede operacional Back De funcionamento CBCS Ha desarrollado Um plan de passo De colaboración estrecha Coetim E E A base de observación An recebi For the stakeholder An envolvi E planta formulada De tal maneira Que lo interferir Menos posible Que o banco Su servicio An externo Um elemento clave De plan de passo Tácula Algum experto Externo Há si Un revisão Completo De sistema E meta Para completar A revisão Aqui De neprome Cartal De 2022 De vina De situação Aqui Algum inversão Anteriormente Planeada Para Há si Nos sistemas De ICT Más eficiente E más resistente Contra E tipo De ataques Aqui De futuro Lo queda Acelerar De ne último Há en an Por mira Un aumento De ne cantidad De ataques Cibernéticos Na tur parte De mundo De vista En vista 16 CBC Esta recomenda Unitour Pa queda Alerta Pa posible E-mail Mensaje De SMS Y llamada De telefón Fraudulento Y pa sempre Tuma medida Contra posible Ataque Cibernético Willemstad 14 de septiembre 2021 Banco Central De Corsal E San Martín Em conexão Com o comunicado Aqui Analizando Tudo Que nos atende Pouco dia passado Ora conosco Será conosco Com a notícia Nos tem Junto conosco Nos amigo Richard Riedel Que tem passado Já Dem algum Ocaxão A conversar Con nós E Manera Nos avisa Dem oportunidade Anterior Richard Riedel Tá um Experto Forensico Se nos Com a notícia Sina Riva terreno De Haiti Riva terreno Cibernético Se nos Por usa Emes Um Palabra Senhor Riedel Boa noite Bom Vini E Daki Para Aceptar Nos Invitación Placer Boa noite Grupo Masha Dank E Boa noite Corsau Um Placer Primeiramente Para nos Identificar Para nos Teleaudiencia Para nos Televidente Ora Conos Ta Pede Un Ataque Cibernético Esta Zona Comun Conos Vai Mucho Leo Nos Satellite Nos Sabéis Pensad Quizás Gente Que No Ten Contacto Diario Con Lo Que Está En Mundo De Computers De Telecomunicación Quizás Nota Compre Mucho Expresión Aqui Que Realmente De Un Ataque Cibernético Básicamente Un Ataque Cibernético Esta Ford Ora Con Un Que Gente Por Comitê Un Crimen Usando Sistema Digital Ford De Momento Cone Por Por Ba Ex Pás Bás 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 Cone 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 Então, a gente tem um grupo de cibermilitários que são fundadores da CUNTA e a gente tem que atacar outra companhia de outro governo, de outro país, para atacar outro governo por todos os motivos, seja político ou financeiro. Então, fora de coisa mais simples, tem que mais leve, mas fora de hora tem de ver com o sistema digital, não seja um ataque cibernético. Não se atende, por exemplo, que de uma ocasião eleccionam de merca, a ser supostamente na antivisa, mas não atende por fim a conclusão final, que com o resultado da investigação, me dá dúvida com o que conclui de forma verídica, mas aparentemente o governo de rússia interveniu na elecção de merca, é algo que está factível? Claro, é um fato de atacar outro lugar, por exemplo, Hillary Clinton, e publicar sua mails privada, porque entre outros, ela tem algo que não tem que fazer, ela usa um mail server, um computador privado, para ter e mandar mails, de trabalho no governo, e foreign policy, etc. Então, é só que acaba, é algo que não tem que fazer. Então, para colmo, nós temos um sistema, então, nós aplamos uma boa informação, e agora, nós temos um problema a se perdi para a elecção implementar a eleição. Então, como grupos, ele vai ter influência apontá-lhe a eleição, no momento tem que saber o que acontece. A banda de 6 também, nós temos, pode me aportar, não direto um ataque cibernético, mas influência grande, que é um grande lugar para mover o seu pensamento. Tem uma companhia, Cambridge Analytics, que, se, o que nós fizemos, vai ser uma combinação de mídia digital, mídia social, que é um ataque psicológico para mudar a sua opinião. Então, isso é um grande lugar para ver o público, nós temos uma sala, que atraem os projetos aqui, com a papel clac, com a cultura passa. Então, isso é um grande lugar, e isso é um grande influência para o social media também, para que as regras mudassem e tenha mais transparência, comparação, promissão com a eleição aqui. É parte de, não é somente o computador, mas o WhatsApp, toda a plataforma, hoje em dia, está significado que está um riesgo, outra coisa que passou a trocar, o que eu quero demonstrar com o nosso amigo Riddle, que está experto, uma vez aqui, a nossa conversão tem que ir aqui com o seu conhecimento, não está? a pessoa não está para louco, não está papeando coisas aqui, e, 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 quizás, tem companhia, não, e tem experiência, por exemplo, de companhia, mas é chiquito, com a começar, e com a crescer, viram companhia, Rope Grande. tem gente que tem precaução de blindar, de furar seu sistema de computador, seu sistema de comunicação, de tal maneira, por, ao menos, reducir a possibilidade de um ataque cibernético, mas tem gente que, talvez, esse não tem prioridade, ou não, não está, mire ele como um riesgo, mas, um empreado desgustado, um empreado defraudado, um, 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 um concurrencia, tem mil e um ideias com nós, por, agora aqui, que pornificar um riesgo para uma empresa, talvez, não para orar assim, mas, agora, que não está desbaratado tudo o que é costado, há muito tempo para organizar, porque é destruir, tem um rato e hora, vamos começar, passou o dia, e o computador, e o sistema digital, ah, assim, toma o lugar, de, o que é, eu vi com o cardex, de todas as coisas que antes, estava até o papel, dame um candelo por aqui, para que não tem um rato e hora, pero, é parte electrónica aqui, senhor Riedel, com, com vulnerável, uma companhia, que tem um riesgo, por exemplo, com uma companhia, seja chiquita, ou grande, por ti, arriba do seu sistema, e, 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 vulnerabilidade, para ganhar daño, através de um ataque cibernético. um, olha para o sistema digital, de seja, Com o computador, eu vou fazer uma regla como eu trago o computador com toda a cena. Eu vou fazer uma coisa super boa, porque no momento que eu tenho um emprego, um emprego, eu vou fazer um clicar de uma melhor vez. Eu vou criar um buraco do meu sistema, uma vulnerabilidade do meu sistema, que acaba com o negocio, ou fica no secreto não, ou estrobo o trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, agora também no comunicado, é que 100% de proteção não tem alguma coisa. O mundo aqui não tem coisa que existe. Eu vou falar quanto trabalho eu vou fazer para proteger para mim, mas se você ataca o fundo, o tempo e a motivação para você, um dia, uma maneira ou outra, você vai conseguir um emprego. Então, nós estamos aqui. Nós estamos aqui com grandes companhias, eu vou apertar, nasa, pentagônia, turcamina, no final do dia, um dia você vai conseguir um emprego. ultimamente, a Microsoft está agora. Sim, sim, sim. Qual está... Nós estamos conhecendo a Microsoft como sistema que nós estamos trazendo, mas ainda não tem milhas de computadoras agora, ultimamente. Então, o que é por isso? Isso aqui é um... Isso aqui é um... Isso aqui é um emprego, protegemos, educarmos, educarmos, educarmos o emprego que não espera para mim. Por exemplo, o que acontece na Corsau, com os bancos centrais. O que é por isso? Isso aqui é um emprego que nós não sabemos. E não estamos com a intenção, tampouco, de ir a meter em coisas que estão pertenecendo ao assunto interno, especialmente agora aqui com a investigação, que estão tomando lugar. Mas todos nós não temos acesso a informação mais leu do que nós vamos publicar. Correcto. Mas realmente, o que acontece? Um gente... Um avizador com gente que começou a trabalhar em casa. Sim. A mim está imaginando um gente que vai com o seu laptop, com o seu computador, uma roupa e companhia. No tempo não é aqui. Ah, sim. Ah, sim. Pasou depois do assunto de Covid, depois do lockdown. Tem gente que avisa, epa, é que aqui está mais melhor. Leu mais uma oficina grande, e me está reduzindo a oficina, durante o trabalho em casa, por exemplo. Mas, aparentemente, algo assim acontece. Correcto. Como você compreende? Como você explica? Não sei, o que é o Banco Central? Por isso, quando eu explico, o sistema de tráfego de casa, eu menciono a VPN, basicamente, é um... Como você diz, no Banco Central, tem um network local. Ok. Tem um edifício, tem um network, onde tem conexão, um computador, entre outros, um servo, para poder chegar, não tem acesso à informação, para poder chegar. No momento, quando você sai para fora do edifício, tem um network físico e imãs, então, tem acesso, a informação de trabalho para poder chegar. Então, agora, eu creio, o que eu chamo, o que eu chamo, um tunnel, de comunicação, privada, entre as pessoas, que estão na casa, e um network local. o que eu vou mencionar, tem um caminho disso, o tunnel, o software, que eu tenho que criar o tunnel, que eu tenho que criar uma lei, para nada de para fora, comunicação de para fora, não poder entrar em ter uma lei, e aparentemente, está batendo um problema. Está batendo um buraco. Está batendo um buraco, correto. Ok. No caso de uma instituição assinada, não necessariamente, Banco Central de Corçal, está batendo um buraco. Mas, uma instituição assinada, é um buraco que não empurra? O que é um buraco? O buraco está, para saber, se eu não sei, que tem outra empresa, que tem acesso à informação, se eu tenho que ter mais grande, se eu não sei. Mas, no caso de um banco central, tem um interpola notificado, então, não tem um interno, que tem um problema aqui, porque tem um interpola, tem uma notificação, que tem outra empresa, tem algo aqui, tem uma mesma questão, tem um mosquito de SOPE, que sim. Então, a partir dessa empresa, a qual investigação, a qual a informação é? A informação é? O que é, é o atacadores, tem uma ideia de que não está monitorando, dependendo do que todo a gente sabe, que está monitorando. Estão monitorando, em contente com o casamento do Banco Central, tem alguma forma de informação, tem uma dúvida crítica, e portar até a maneira de chegar mais leu para chegar no sistema de pago ou qualquer outra coisa. Desviar-se também? Certo. Portar-se para chegar na meta-final também. Então, uma vez que não chegar, o povo passa para chegar para chegar a um caminho mais leu, para ser algo maligno. Então, para chegar na meta-final, isso é um trabalho grande para conseguir chegar aqui depois do processo. Isso é um trabalho grande. Olha tudo o que aconteceu, Sr. Riedel, eu imagino que tem pessoas que não se vissem para chegar a 100, mas também no mundo do terrorismo está factível, certo? Correto, correto. Está um... Depende de se... A hora que é mesmo, tem algo andando. Andando com... Não sei se não é uma folga, mas se não a solução acaba, etc. mas se, quando ataca uma planta de... Diz de... Leitura de Z na América, que não se chama de shortdown. Então, não está para mim, bem. Está regular. Botanham com esse tipo de coisa assim. Quando não se chama de shortdown onde não se chama de planta anticorriente, depois de shortdown de brux, que o brux não abre mais. Então, tem muitas coisas que, com a distância de trabalho no mundo e ocasionar uma situação em combinação com o ato do terrorismo por vir uma coisa mais grave, se você cometer um ataque em uma cidade grande, então só dar uma rede também de eletricidade e de uma comunicação no momento aí. É dano para vir a roupa mais grande, por exemplo. Segura o terrorismo é algo que organiza o terrorismo também, está ativo. É paralelo com o progresso, se as coisas mudam para o bom, a parte negativa também está buscando uma maneira de ir atrás de uma ruta, não? Averiguando um pouco a entrevista com a Espanha, em 2017, se você não está errando, e ataques cibernéticos mais grandes. Tem no momento que é paralisado a indústria de telefone, de corrente, etc. Na Venezuela, agora que começa a fazer uma corrente constante, o governo está ganhando, o governo está ganhando, tem um excuse para o assunto de mantenção de plantas. Isso acontece com a política. Mas, em verdade, a serviço que você tem ataques cibernéticos. Imagina-nos... Imagina-nos... Que... 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 É mais fácil. Tipo de coisa assim... Política... Naturalmente, é uma coisa... É um benefício de ocasionar um problema assim, para ter mais força com um mensagem político contrincante para chegar algo que vai acontecer. Algo que vai acontecer. Algo que vai acontecer. Isso vai acontecer com a China, a China vai atacar a América, a América vai atacar a China, a Rússia vai atacar a América, a Rússia vai atacar a qualquer outro país de bicicleta. Então é uma guerra que tem constante, que vai estar atrás da cortina. Então... Ultimamente, alguma luna passada, tem um ataque para sospechar que é a Rússia, tem um sistema de uma aplicação que vai usar para monitorar seus servos de monitor você. E então, você consegue fazer um sistema, e um sistema, um sistema, um sistema, Well, e eles devem ter ideias de a companhia. A companhia tem um software instalado para o server. E no sentido, elemptu esse acesso a um milha de server, incluindo a segurança de Homeland Security da América. Incluindo a segurança da América. Sim, sim. Então elemptu esse a Camera de Comércio da América, no sentido da Pentecom, para saber a informação que não está sendo duidada, não sei se mesmo. Mas eu estava falando sobre Homeland Security, algo que eu pedi. Eu descobri na sua especialidade com a rússia, então, por mim como algo, eu descobri que chega na informação, faz um dano no sistema, no sistema e governança da América no momento. Ou, olhando as consequências, senhor Riddle, um dia metanã, por exemplo, portar um mensagem, para mim, eu estava com o Leo, eu não estava sendo dano, mas eu estava mostrando com o meu poder, tem bocas, papelando no mundo de Haiti, tem bocas, watch out, é portada também. É portada assim, desde o caso do que você fala, mas a luna acaba dessa semana, sem ver que isso. Então, muitas vezes é de caso, ele tem um mensagem, mas mais bem procurando para guiar, mas a função de informação possível, ele é mais possível, mas, naturalmente, é porto um mensagem, que eu vou mencionar logo no WhatsApp. Então, nós podemos estourar o nosso telefone, de maneira de comunicar. Mas, tem algo de perspectiva, um exemplo aqui. Nós conhecemos um dono de Amazon, Jeff Bezos, é uma pessoa mais rica no mundo. Eu imagino que uma pessoa aqui, é uma pessoa mais rápida via WhatsApp. Jeff Bezos é uma pessoa mais rápida via WhatsApp. Então, eu sei que tem diferentes consequências, entre outros, com o impacto do seu matrimônio, etc., de informação na colega, de outras coisas, de atividade, etc. Então, eu sei que é privado. É privado. Mas, nesse caso, ele manda um mensagem, e uma pessoa que está atrás do ataque, que está se sospechando, que está atrás do ataque, manda um portátil para, que está de maneira como um e aí, eu sei que está aqui, você está dentro do sistema. Como um... 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 Tem uma companhia de Israel que vende um aparato, um software, especialmente para se atacar via telefone, etc. Então, nós vendemos isso aqui com o copiar, etc. Para não fazer investigação contra o terrorismo, etc. Mas aqui está um copiar de saúde de Arabia, se não tem acesso no sistema aqui. E não se atacar com Jeff Bezos. Uma coisa muito importante também, por exemplo, para uma companhia tem a sua reputação. Depende da sua companhia, seu terreno está. Então, se está uma companhia, independente de uma venda de ice cream, uma fábrica de ice cream, comparativamente com uma empresa que está atrás da Riva Security, por exemplo, é um daño na sua reputação. Talvez um daño financeiro pode ser similar, mas um daño na sua reputação. Então, se você botar uma companhia que, por exemplo, é um caso de Bezos mesmo. É um daño na sua reputação muito grande. Então, se você botar um exemplo de gente que viaja, tem uma opção, mas uma opção não acontece de um cacipim. Então, não tem uma demonstração de humildade. A minha avisa é uma demonstração de humildade. Para mim, a minha avisa é uma demonstração de humildade. Para mim, a minha avisa é como um charlatã ou simplesmente uma pessoa que não está administrando seu cacipim. Para sobrar. Se eu botar, eu não te avisava que eu botar um Rolls-Royce, mas se eu botar um cacipim suficiente para eu botar um novo auto, que eu botar um cacipim também realmente e eu botar um cacipim com o que não é segurança. Então, eu vou botar um cacipim com uma parede, vocês encontram uma opção de humildade. Então, eu botara um cacipim suficiente para eu botar um cacipim mais diferente. a demonstração que talvez um gente com um emprego a mim também ele com um emprego de humildade até um recuerdo de sua abuela, ok? outra coisa, emocionante em caso, por exemplo de beijos sendo com uma pessoa com recursos recursos no mundo para um blindagem, para proteger de um ciberataque da sua reputação da sua reputação sua reputação privada também, sim é algo isso é verdade, mas de outra banda, tem que ter tanto influência caba e acesso na média, etc agora agora que está mais rico é dia é isso é coisa, é bom dia é isso é coisa, é bom dia é mundo é mundo de internet como nós queriam ele há três um cambio demasiado grande do mundo aqui é isso que nós temos por exemplo casualmente ayer algum amigo do Facebook a comentar algo como eu comentei foi semana passada foi dia como tem de coisa aqui de um peça com um rapper a pôr no mercado e há menos a quantos milhões de visita uma peça que chama Corçal menos assim é outro sim mas é mesmo menos assim ela chega e visita Corçal mas é um daño mais grande na reputação um dia é um nome de Corçal mas é um rato de hora então a pessoa que está multimillonária acaba a base de simplesmente é assim um uso oportuno da rede social que mesmo a rede social a vida hoje em dia parte de o que está movendo a economia mundial passou de um rato de hora uma pessoa por vida milionária mas é um rato de hora uma coisa assim na maneira que não está papelando por vida e destrucção do patrimônio financeiro de uma companhia segur 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 tem se não se não se não é Elon Musk que trove de Tesla também tem um intervíu de que portava sabe que ela é uma ela prova de que marihuana durante intervíu também defasador com o Inversionista não ataque seus stockos barra então tem para um vídeo para o YouTube a coisa tem uma maior financeira então tem exemplo mais com um curso pequeno na rede social que tem um impacto se eu rei de a mencionada inicio com o pesei a vim o pesei um tique de reglamentação como não se tem uma pausa agora quando vim back avance diário e crescimento diário não somente de possibilidade eletrônico técnico cada dia está mais fácil para ter acesso para portáfora de internet e uso de maneira maquiavélico de maneira maligno por rede social por criar um status de vida diferente do futuro pois não se pensar que hoje nossa reputação está mais vulnerável que antes para sobre gente da si por exemplo minha fidelidade com o medio tradicional está que tem um legislação um código de ética tem uma formação e uma revisão de planta para mim tem programa aqui do aire aparte de lo que está em polarizando de cedo que era uma comunicação via a rede social para uma imagem e uma número tem valor tanto para que a televisão está assumindo comportação e Facebook está assumindo outro em minha parte personal pode jogar mas o role model de gente que quer de nós como informador nos tem que sustentá para credibilidade e para uma imagem de nossa personalidade tanto a rede social ou do mal usar distinto com outra gente com qualquer fim por por perjudicar a outro mas se não abre o crancho de papia louco papia palavra malu papia milion cos não está em televisão mas está em Facebook onde realmente é comunicador queda essa responsabilidade sim queda em nada nos cumpre com algum mensaje de um pauso chiquito e diz nossa bag aqualectra.com e aproveita a mesura põe documento na cerca para visita acerca a nós vai mais fácil se aqualectra sustenta de cliente ou está clapa servivo na e momento como está com min a bo bom est preg e bo que evita desaligas não preocupa love the mat tem solução pavo tra un cita ao em whatsapp love the mat na 670 52 21 chamanos na 736 10 30 ou e-mail nos na info at love the mat dot org e nos tab impregbo ten a bo cas se bo no por llega cerca love the mat love the mat ta llega cerca bo tempo nan a cambia e junto con nan nos costumbre e tradicionan agencia funeraria al señorial ta ponen a bo disposición en manera más safe y confortable pa despedir bo difunto den companhia di bo nan keri amigunan i konocil nos drive true ta permiti un visita oportuno pa condoler e famia guardando distancia social de acuerdo cu e norman di covid 19 sin baja fui bo auto botaduna e ultimo io e famia ta apreciaba visita di condolencia dentur comodidad e seguridad agencia funeraria al señorial profesionalismo seguridad e respeto na aqualectra nosa toma tempo pa sir vivo ora com masta comunico e mano centro de cliente na telefón 08 035 de aluna pa de viernes foi de setor de mente de setor de anoche pa turno servicio na of patrão cita se bo que tra cita pa chas sabra tambe por or por escorre patra bo cita rima aqualectra puntocom e aprovecha mesura ponebo documento na cerca po bichita cerca nos vai más fácil si aqualectra sustento de cliente horta clapa servivo na momento cita comini a bo chora que nos abeja con más de nos programa bono chicos a un nombre de agencia funeraria del señorial no lo vida acude en tempo actual nos tin que siga dun a servicio profesionalismo y respeto manera de filosofía del señorial pero nos tin que cumpli también con reglamentación de covid 19 pero con nos personalmente como parte de nos vida diario queda proteja queda prevención y nos está invitado para tomar contacto con agencia funeraria del señorial y así uso de su drive through que me tomo despedido de un forma práctico rápido y safe para covid 19 además y obviamente manera de traja de señorial para más que 30 años con profesionalismo y respeto la nombra también de lab de med si voy a viajar si voy a hacer PCR si voy a un antigen además de confiabilidad y resultado manera de tradición de siempre de lab de med ahora que voy a trabajar si voy test de laboratorio voy a además un equipo dinámico con traja con rapidez lo cual hoy en día está sumamente importante está pese lab de med aparte de su tradicional estilo de una servicio con confiabilidad de siempre pero además aún nos tiene un dinamismo con situación apone que nos flota grande está pese voy a mirar tanto auto de lab de med riba caía pasó si vos no po bien cerca nos nos está llega cerca vos para así el servicio más dinámico más friendly más flexible pasó esa situación te requerí y nos te iba para un abo el servicio lab de med laboratorio de médicos la nombre de busty busty el cafecito ron cor eso no se goza casualmente ayer nos estaba desde allí dar un cafecito allá en busty camin de por disfrutar no solamente de coffee de calidad papeando de bon como tal pero en mejor calidad en servicio una lista grande de sándwich nos mes pan que no papi de pan pero tengo creatividad de los chefs de cocina un menú extraordinario para disfrutar el sándwich con el cafecito y el ambiente allá en busty nos están en mall en Surzac en Caracas en shopping mall queda remodelado es bonita mesa además sumamente grato para disfrutar y en nombre también de Bonviní Supermarket de Bonviní está un lugar que está una variedad grande de productos frutas y verduras frescos frescos su carne fresco bonita correcto pero es servicio único de Bonviní Bonotañe de un camino un servicio positivo de manera en casa y nos evitamos para si compras en ambiente y ambiente de Bonviní Supermarket de con sobre Bonviní Tabocas Bonviní Tabocas No se continúa con más de nuestro programa nos está papiando con Richard Riddle nos está papiando de mundo cibernético su riesgo lo que ha sucedido en conexión con comunicado con hacer emitir ayer do Banco Central quizás para nos conocer un tiqui más mejor y para nos comprender que es asunto digital aquí no está juega en parte personal Sr. Riddle riesgo por ejemplo de infamía riesgo con por penetrar cámara vos botan un sistema de cámara de televisión y de repente gente puede entrar también también está cosa imposible cosa pasa correcto después me me son que va a poco y bom lo que se trata de que pasó si un gente tiene acceso a cámara o miraba que se sale peor aún pasó a ver día mayor de nán tiene micrófone también que escucha correcto es aquí está un riesgo algo que se está cauteloso Eu compro coisas na Amazônia, na China e na China, e portar um buraco com a vulnerabilidade. Você está trabalhando no mundo, mas não pode entrar. E tem acesso no saco. A parte disso, tem outra coisa, como um laptop mesmo, que também tem uma câmera dentro. Sim, sim, sim. Tem acesso no saco. Para gravar coisas no momento, que eu não estou gravando. Eu escutei no telefone, com a câmera dentro, com o microfone, com a câmera dentro, com o microfone, com a câmera dentro, com a câmera dentro, com o risco pessoal da minha vida privada. Sim, sim. Hoje, a companhia, está manejando, incluso, um jovem que vai entrevistar um viagem, com o que eu me referi. Eu disse que não se lhe avisamos, Sr. Gruber, eu tenho, hoje em dia, a situação de pandemia, uma pereira boa, usamos a minha criatividade, e eu tenho três companhias, mas eu tenho uma turma aqui, eu tenho um telefone com o telefone, eu tenho um traje. Ele é sumamente grande. Essa é a forma de utilizar o desenvolvimento atual. A minha vez, eu posso usar 10, 20% de possibilidade com o custo que eu tenho. Eu posso criar um milion custo, talvez, eu não sei, mas se você está dedicando ao sinal que o telefone tem capacidade de fazer, e isso é muito simples, mas de um telefone, eu posso ter uma companhia, de um telefone, mas também, você tem um riesgo grande, se você não consegue proteger. Como você pode proteger esse assunto? Isso é uma disciplina de download um aplicativo, um aplicativo, um aplicativo, um aplicativo, para que você tenha um mistério, 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 para que você tenha um trabalho. Então, você tem outro custo, WEGA, ou seja, outro custo, que não é necessário, para que você tenha um perdimento para que você tenha um telefone, para que você tenha um trabalho. Então, eu tenho um custo, em caso de banco central, o buraco está botado, é um sistema que tem, é um túnel, que está mandando a comunicação entre banco, central e CAS. A mesma coisa, se você botar um app para que você tenha um download, você pode ter um WEGA, você pode ter um calculator, mas você pode ter um app de flashlights, se você tem um buraco dentro, seja intencionalmente ou não intencionalmente, esse é também um peligro para manter o telefone. Então, um exemplo, por exemplo, um ataque que você está muito conhecido, antes, você tem um app de flashlights para que você tenha um download. Primeiro, que você tenha um telefone, você tem um próprio flashlights. Correto. Agora, você pode ter um flashlights, mas você pode controlar que você tenha um controle que você tenha um controle. Sim, sim. Então, você tem um app para que você tenha um flashlights. Então, diferente de um app de flashlights, um app gratis para que você tenha um download, você tem um buraco intencionalmente, delícia, com quão velocidade com um legislation dar um onze barco nós precisamos Butar um será Ou venda mais durante a pessoa quem treia. Então, também nós vamos esperar por exemplo fazer um flashlights, direども sobre os clarejos em cartones. Por exemplo. Então, nós vamos categorizar o melhor apartamento da mão até mesmo. vão usar, vão gastar, etc. Casualmente, ayer eu recebi um post de uma pessoa que conheci que disse que não está vendendo dólares, não está fazendo nenhuma sorte de negócio na internet, por favor, não vai atrás de coisa que entra na mostra e volta a publicar um portretto de Gê que disse que ela vende dólares, se você tem esse dólar, tomar contato com o Nego com o Nego, com o Nego, com o Nego então, essa é também de uma maneira hoje em dia, de máfia aqui, mundialmente, está assim mas eu viajo um portretto, um portretto não um comunicado com o nome de um amigo que estava pegando um caminho com o M6100, tem outra coisa que está vindo pedindo ajuda para operação, com um milhão de coisas tudo isso aí está algo que você está cauteloso, de que maneira, que nos encurrasse, senhor? Basicamente, em caso, aqui a maioria é pessoa, vítima aqui com mandando mensagem aqui, supostamente não ataca então, o mundo tem acesso a seu sistema de mensagem porto porto e-mail, whatsapp, porto porto facebook, etc. então, agora é, não tem mais uso então, o grupo e-network de pessoas aqui, para mandar mensagem aqui seja para defraudar seja para anuendem ou para depositarse, ou algo assim ou para mandar um link para um clicar ou download um file, ou algo assim, para acessar outro lado, na sua computação, ou telefone o sistema totalidade, ao menos para manejar uma companhia, para assim transaccionar, coisas assim na opinião está usando o computador para coisas básicas e por tanto, talvez não atrapa tantíssimo riesgo no cotinho, mas constantemente nós estamos trazendo o diário com o computador está fazendo constantemente mil e um coisas que você diz, de onde as coisas já saem? Recientemente, um amigo, estando banda de mim, eu chamo de telefone em lugar de uma pessoa pedindo um número de telefone de outra pessoa ela manda esse número e me dá o WhatsApp de outra pessoa, é um DJ que vem, tu vende, começa a chamar e vai mandar um mensagem aqui que vem, tu vende, você está registrado em seu telefone há um problema, eu não sei como é que você vai tem uma maneira, por exemplo que, eletrônicamente, não é porque é livre, é um filtro, não é para pedir antifírus, não é para pedir tem maneira sim, sim um antivírus, por exemplo te ajuda, naturalmente te ajuda a reconhecer certo, um ataque não, mas agora um ataque bi-reconocido depende de um vírus ataque bi-reconocido então, um ataque bi-reconocido então, um ataque bi-reconocido mesmo que você tem um vírus não é uma vida normal também mas, um ataque bi-reconocido e aí, nós descobri um vírus novo então, isso aqui está é uma maneira de reconhecer o vírus aqui um PCR para o telefone exatamente exatamente é sempre o qual um vírus, um scanner está acima para o telefone é um PCR para o telefone então, você pode ver a base de um vírus mas, se tem um vírus que não está conhecido ainda quando é um zero de esse vírus o vírus scanner não está ainda a base de um vírus também tem acções que eu vou me esportar mas, assim eu vou me comprometer o telefone que não está um vírus que eu vou me reconhecer ou algo que eu vou me reconhecer que está a base de boa disciplina de o que é bom para mim que eu vou clicar no clicar no qual é um 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 Então, a gente tem um app regularmente, um Facebook, um WhatsApp, etc. A gente tem um app aqui mesmo, porque tem um buraco, não tem caso de ter feijos mesmo. Então, via de WhatsApp, tem um sistema muito avançado, tem uma oportunidade de um buraco muito específico para poder acessar o seu telefone. Sr. Riedel, você tem um especialista para esse tipo de coisa aqui? Você tem um especialista? A gente tem um privado digital detective. Então, a gente tem um nome de um privado digital detective, a gente tem um privado digital forensics. Então, um privado de estudar em Holanda. Então, um diploma como um privado detective, em combinação com um diploma de digital forensics. Ok, ok. Então, um privado especial para esse tipo de coisa. Então, você tem um privado de Holanda, então... Então, um... Então, um... Então, um... Então, um... Então, um... Então, um... 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 E o daño é muito grande, que é bom para a maça e para a maça. Porque tem que ter um pouco de ver com a cultura, com uma matéria que eu conheci. Eu tenho que viver um dia em uma situação, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho que ter problemas, então, no último momento, eu tenho que sair para buscar uma companhia para ajudar. Então, eu tenho que trabalhar com todos os tipos de coisas, que são pequenos e que são... E no Banco Central. E no Banco Central. Qual não sabe, mas se eu gostar, eu vou deixar um assinamento, como público, eu não sei. Sim, sim, sim. Quer dizer, porque tem empresas que não estão funcionando e não tem comer, e assim, não sabe? Ah, sim, sim. Não me pergunte. Estou seguro que sim. Sim. Seguro que sim. Seguro que sim. Eu tenho opi, você está, não tem dúvida, de repente. Que não está, não está filtrando informação. Correto. Não está filtrando informação. Sim. Sim. Que seja um ataque, que nós vamos dirigir, que nós vamos dirigir, que um grupo dirigir, que essa campanha, informação de uma companhia específica, é, e, ofta, ataca na general, quando o tachão, por vai, penetrar mais tanto do sistema possível. Então, não sei se, se necessita algo, sem dúvida, uma companhia, como nós falamos, ofenda na privada, tem um homem, comendo, muito, muito. sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Bem, é importante, senão, para sobrar, aunque está um tema, com nossos papéis, de forma general, eh, quizás, simplesmente, para gerar a atenção, de todos eles, que, até, de um telefone privado, eh, quizás, um coisa super peligrosa, gente, que está comprando um telefone, para ir um pequeno, para ir um de 10, de 12 anos, é muito grande, de uma inocência, trabalha assim, como o internet, telefone, ou um tablet, Estou um desigualizado, então, para que ela não saibете, para que ela não saibam, ou para que ela se lembra, é gratis, linda a sua cadeira, é muito perigoso, mas, e aí, é um, é um, é algo mais simples, mas, quando ele se levou na um cartão, para que ela se levou, um buraco. Para que ela se levou na internet, é gratis, download grátis, segue-me. Download aí, você usa a boa aplicação, a boa software, mais dois meses grátis, vou ver, nada, não está por nada. Já, 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 já. É oferta, não é que eu vou colocar na ticket para viajar, todas as coisas aí, mas tem as coisas por nada, não tem que existir mais. Sempre tem uma maneira de buscar uma fórmula para ir como não está, não está sendo um dano. Correto. Bem, eu quero agradecer imensamente a visita de nosso amigo Richard Riddle e e agradecer para aporte e para concientizar a nossa comunidade e para ser uma base profissional através de sua empresa, mas para nós dá um compromisso, en verdade, de alertar a nossa comunidade. Agora que nós há, é comunicado, nós há, é duelo, é um país completo, com tinta de recursos em um banco, no banco de Estado, no banco principal, e que por aí há um um choque assim, mas a intenção com o programa já está para nós, tu não tem que consenso com a companhia para chiquito com a etapa. Se você trabalha basicamente via de um sistema computarizado, a companhia aporta um um risco, se você não está tomando em medidas de precaução, tanto a nível de procedura, quem botar um password, quem tem acesso para o que você está protegido, já tem que ser para o que você está protegido, você tem que ser para o que você está essa zona, mas você tem que ser com a etapa, você tem que ser com a etapa, uma maneira com você, por isso, você tem que ser um problema mais sério. Senhor Riddle, dê a noite, feliz anoche. Muito obrigado também. Um prazer. Senhor Andi, nos manda também uma gratidão para a sintonia e uma invitação para amanhã para o nosso próximo programa, para o nosso topo e visar outro. Boa noite, coração. Feliz anoche. Telecoração. Boa noite, coração. 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 Boa noite, dê um coração, o rei, o irmão, o Roberto.